Olha, tive um sonho muito louco hoje, você acredita? Eu sonhei que eu era uma periquitinha. E que eu tava em cima de uma árvore, assim, com outras periquitas, irmãs, e, de repente, chegou um gavião e me comeu. Que tadinha! Coitada das outras, né? Porque eu fui ser feliz, dona Jô. Agora, o que é isso aqui, gente? Ferdinando, Ferdinando... Que caixas são essas? Eu tô sendo despejada? Não, claro que não, amor. Eu também estou tão surpresa quanto você. Fui eu! Tá aqui, tava tudo jogado lá na minha laja, eu peguei essas quinquilharia, essas coisas, a velha, ele se lixou e tá aqui pra cá. Quinquilharia e lixo, meu amor, são os machos que você pega, tá? Essas coisas são importantíssimas pra mim, cara. Como assim vocês vão jogar fora? É o sapato que eu usei no voo pra Miami, não pode. É a boneca que eu ganhei da Xuxa, cara. Você vai fazer isso comigo, Tereza. E o posto dentro do filme, vai que cola, assinado pela Cacau Produst. Vocês vão jogar até a Jéssica fora? Não é possível. Tchau, Jéssica. Um beijo pra você. Deixa ela aqui que a mãe dela ama ela. Ferdinando, assim, como amiga, tá? E futura psicóloga, eu te digo, desapega, meu amor. Deixa isso ir pra sua vida fluir, entendeu? Será que eu consigo, dona Jo? Consegue, meu amor, consegue sim. Tal qual eu vou conseguir desentupir a pia, já que eu não tenho nenhum zelador aqui, né? Ah, meu amor! Desfila que tá com o tênis lindo, desfila. Olha o meu sapato. Desfila, vem. Eu só queria mostrar o sapato mesmo. Agora dá uma borboleta de boa. Não é maravilhoso isso aqui? É um borboletinho? A pessoa da cor, ó, amor, zelador, mamaste o tênis. Meu amor, eu até entendo de cano e de rosca, tá? Mas isso é só meu hobby, não é meu ofício. Tá bom. Então vocês fiquem aí, tá? Vê o que vocês fazem com essas caixinhas aí, porque eu vou ter que ir lá dentro arrumar ferramentas para consertar a pia que vocês entopem. Consertar? Cun? Cun, cun, consertar. Vai lá, cuncun. O cun é dela? Então você deixa com ela. Boa, Tete, boa, Tete. O cuncun é meu. Vai, cuncun, vai. Aqui, ô ursinha, você vai jogar esses lixos, essas quinquilharia, essas coisas velhas no lixo ou não vai? Primeiro que eu não sou peluda. Eu sou toda lisa, você tá enganada. Segundo que eu não vou me livrar de nada, porque essas coisas todas vão para o Museu do Ferdinando. para deleite dos meus fãs. Só se for para o Museu da Bicha pré-histérica. O que é isso? Eu peguei aqui o seu recalque, e vou encaixotar para o Museu da Inveja. Aproveita e entra dentro dessa caixa. Eu vou lá dentro. Quando eu voltar, eu não quero essa lixaiada aqui, não. Ridícula. Leva a Jéssica. Vou deixar contigo. Ridícula. Ai, gente, eu não me posso desfazer dessas coisas. Eu sou tão apegado, sabe isso? Vocês também são apegadas? A gente fica apegado às nossas coisinhas, né? Sim, olha que fofo. Respondendo. Olha isso aqui que eu tenho, gente. Impossível a gente se desfazer de uma coisa dessa. Que é o calendário... É, mo, boys, magia do Meier. Olha esse calendário, é maravilhoso. Vem com cada mês com um boy, sabe isso? Eu não vou me desfazer disso aqui, não. Tem bombeiro, tem vigia noturno, tem tudo aqui, olha. Eu não vou me desfazer de uma coisa, né? Bom dia, meu Meier. Que maravilha, como é bom chegar em casa. Para tudo, que a gente tá super conectado. Que isso, Zinando? É viu... Tantas caixas são essas? Alguém tá fazendo mudança e eu não tô sabendo? Não sei de nada, assim. Eu só vou te falar uma coisa, que eu falei vigia noturno e você entrou, me sentindo desprotegida. Ora, mas por quê? Você tá precisando de um vigia noturno? Precisar a gente precisa toda hora, né? Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é que eu falei vigia noturno olhando aqui no calendário e você entrou, cara. O calendário é maravilhoso. Ô, Fredinando, por acaso esse calendário aí na sua mão é o calendário dos boys magias do Meier? Isso é o calendário dos boys magias do Meier. Isso mesmo, a gente quer um cotonetezinho? E de que ano que é? É de 2010, lindo. E você tá querendo dizer 2010 desse século nosso mesmo? Não, não, antes de Cristo. É bombeiro egípcio, é policial romano. É, essas coisas, sério. Claro que não, né, garoto? É desse ano, dessa década. Ô, Fredinando, você precisa me dar esse calendário aqui? Para de show. Mas não é dar calendário o quê? Vou te dar nada. Ih, ficou nervoso assim, de repente, por quê? Eu não tô nervoso. Tá esquisito, você tá esquisito. Eu acho que esse tipo de material não combina com esse ambiente que a gente dá, olha aqui. Afinal de contas, a pensão da Dona Jo é uma casa de família, não é? A Casa da Luz Vermelha vira creche perto disso aqui. Tá esquisito. Tchau.